Música Acordo cedo Música Eu tava pensando aqui na parada, tá ligado? Tá ligado Foda, mano Tá acontecendo alguma coisa? É, as pessoas vão falar com o patrão, né? E você acha mesmo que ele vai liberar vocês? Cara, eu já pulei na bala por ele uma, duas, três vezes, mano É, é do zero mesmo, cara Prefiro recomeçar, tá ligado? É nosso sono, mano Pô, você já viu o bandido aposentar? Você já viu isso em algum lugar? Não existe, mano, essa porra não existe Porra, agora vamos ser três, cara Tudo vai ficar mais difícil É isso, mano É por isso mesmo que eu quero sair Imagina só que acontece alguma coisa comigo Vocês duas aí Mano, eu só te peço que você toma cuidado, tá ligado? E é isso E das melhores formas, pute Vai, não vai rolar das melhores formas, aquelas crocâncias, cara É, olha, aquele pique É aquele pique Mas aí, ó Postura, meu irmão O patrão tá ligado, daqui a pouco ele sai falando pra caralho Por isso que você não sabe no crime É, meu irmão Valeu, valeu Fala tudo Aí, mano O patrão, tu não é chegando, mano Ih, eu não sou a traficante, amizinha Esse patrão já passou, vai já com os menores Essa porra, essa porra, essa porra, essa porra, essa porra, essa porra, ele febra Só tô mais acalmando, vocês, a prara, essa porra, essa porra, eu mando logo abrir, pra vocês, pra vocês, pra vocês Pra vocês, pra vocês, pra vocês Aê, fala aí, Lucía Properidade, tranquilidade, mano Esse aqui, ó Fala, na paz Tá, tudo na paz, né Incessa pra chegar, mano Pô, pode chegar aí Pô, mano, o bagulho é o seguinte, vamos trocar aquela ideia ali, eu acho que você já tá ciente E, mano, o máximo respeito sempre, o que tu fala vai ser isso, tá ligado Então, a ideia que eu tenho é dar pra vocês, primeiramente, sucesso, entendeu Nessa caminhada de vocês aí A minha irmã colocou o som de vocês pra me escutar ali, eu curti pra caralho, entendeu O som ficou pesado, falou bem da comunidade, da vivência aí E é isso que eu quero pra vocês mesmo, entendeu Não quero isso aqui pra vocês não, entendeu Porque isso aqui não é vida, mano Infelizmente a gente vive isso aqui porque a gente não tem outra escolha, entendeu Mas o que eu quero pra vocês é isso aí mesmo Progresso, que vocês possam caminhar no sucesso de vocês no som, entendeu E é isso, mano Precisar de mim, mano Só chegar, vocês já sabem onde me encontrar, tá ligado Entendeu E, ó Hoje o baile é por minha fonte pra comemorar essa festa aí, entendeu Então, junto Só força também Tá aí pra representar a gente, nós vem aí, patrão Com certeza, mano Até o pico, papo reto O baile é todo o nosso Passo a frente e sempre fui assim Mirou em mim, mas na pista ultrapassei o sinal Rendi, mas nem sempre fui assim Julgou o ministro, vai sentar pro semente azimar Rendi, mas nem sempre fui assim